Oi gente, bom dia, tudo bem com todos? Hoje a gente tá aqui, obrigado por estarem mais uma live do Sob, hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho do curso que vai ter nessa quarta-feira, no dia 20 de outubro, chamado Imagem e História, Relações entre a Lente, o Olho e a Memória, que é com o Gustavo Hass, que tá aqui para apresentar um pouquinho do curso. E vocês podem se inscrever no curso, no nosso site, que é sobreinfluência.com, e lá tem uma abinha chamada Cursos e Encontros. Aí você clica na aba, tem Cursos e Encontros. Para você encontrar os encontros, não é na primeira parte, você tem que clicar em Encontros, só para as pessoas não ficarem perdidas. Então, o Gu vai apresentar um pouquinho sobre ele, sobre o curso, como que ele montou a aula, e enfim, fazer esse convite para o pessoal. Fala aí, Gu. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Fabiana, tudo bem? Bom, eu sou Gustavo Hassi, que acho que a maior parte das pessoas que vêm ou verão já me conhecem de outras lives da editora, mas eu sou encarregado por ministrar o Encontro de Amanhã, que é o décimo encontro sobre influência. E, bom, para quem não me conhece, eu sou antropólogo e filósofo de formação, sou um dos editores da sobre influência, e eu trabalho como pesquisador com cultura visual e, mais especificamente, com fotografia. Então, esse encontro vem na esteira do que a gente vem fazendo, né, já com os encontros, que teve muita coisa voltada para a imagem, né, teve cinema, teve colagem, teve sobre projetos artísticos, né, então eu pensei esse encontro um pouco com a continuidade desse processo, e a ideia é falar como que nós criamos, falar um pouco sobre como nós criamos relações com as imagens, né, então é meio que parte de um pressuposto banal, de algum modo, mas que é o fato de que na cultura ocidental, desde Aristóteles, é-se considerado que a visão é o nosso sentido central, né, o sentido central da humanidade, a visão é, seria aquele sentido que nós mais usamos, né, e, independentemente disso ser verdade ou não, é fato de que a gente é bombardeado por imagens visuais o tempo todo, né, queiramos ou não, a gente tá, é, o tempo todo vendo coisas, né, considerando as pessoas que têm visão, etc. É, e isso foi muito importante e foi muito determinante na consolidação do que a gente entende como modernidade, que do ponto de vista do qual eu trabalho, que é um ponto de vista marxista, ponto de vista do materialismo histórico, principalmente na sua vertente crítica, né, do pensamento do Walter Benjamin, significa a consolidação do capitalismo industrial no século XIX, que meio que dá as bases para a cultura contemporânea, né, então, não existia muito uma distinção entre modernidade e contemporaneidade, digamos, nós vivemos ainda na modernidade, né, seja para criticar, mesmo conceitos críticos de modernidade, ou termos como pós-modernidade, ultra-realidade e hiper-modernidade, ela ainda faz referência, elas fazem referência à modernidade, portanto, ainda vivemos as consequências disso, se não vivemos inteiramente na modernidade, né, e a visão foi muito, foi muito importante para a consolidação disso que se entende por modernidade. Então, a ideia do encontro é falar um pouco desse histórico, né, entender um pouco o que que é essa modernidade que alguns pesquisadores consideram ser, em uma época ou uma ideologia eminentemente pautada por um regime escópico ou ótico, né, digamos, que significa que a visão e a visualidade ocupam um lugar central, né, então pegar um pouco essa trajetória e dar elementos teóricos e metodológicos para a gente pensar novas formas de nos relacionarmos com a imagem, porque basicamente as imagens, a despeito do seu significado mais, dos seus significados mais explícitos e diretos, carregam em si uma série de outros significados que não estão sempre, dos quais a gente nem sempre está consciente, né, o que significa que elas são poderosas operadoras ideológicas, né, quer dizer, carregam em si um significado que demanda investigação, demanda interpretação, demanda estudo para a gente conseguir chegar à raiz, né, de possíveis significados. Mas vale dizer ao mesmo tempo que a imagem é um problema do pensamento ocidental, não só, mas enfim, é aqui que nos inserimos, né, pelo fato de que é um conceito que não tem uma determinação fechada, né, um conceito que permanece sempre em aberto, a começar pelo fato de que a gente não consegue lidar com imagens sem sair da imagem, sem usar palavras, textos, etc., e outros referenciais que não o puramente pictórico, ou seja, o representativo visual, né. E isso é muito importante para a gente pensar a imagem visual como algo político, ou pelo menos a luz, né, de uma questão política, que é a forma como ela cria significado, como esses significados fazem parte da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso contexto sociocultural, né, e como é que a gente se relaciona com essas imagens a despeito de não conseguirmos e entendê-las sempre ou entendê-las plenamente. Então, a ideia do encontro é fornecer essa espécie de teoria, né, trajetória teórica sobre a imagem, sobre o conceito de imagem, e apresentar também alguns elementos metodológicos próprios à cultura visual, para a gente tentar se libertar um pouco das nossas relações com as imagens. E por cultura visual, eu entendo, eu quero dizer, um campo específico, né, de pesquisa, que reúne elementos que vêm desde a história da arte, da filosofia, né, da estética, da antropologia visual, da sociologia visual, da própria psicologia, embora não vá entrar nessa área, mas também, e até mesmo da ciência e de áreas correlatas, coisas mais das ciências duras, né, física, química, começar pelo fato de que a gente não pode pensar na visão, que é o meio pelo qual a gente experimenta a imagem visual, sem lembrar que ela é um processo físico, né, e que as tecnologias visuais, como a fotografia analógica, é um processo científico-químico, né, de fixação de uma imagem por meio de fotossensibilidade, né, seja de um suporte físico, seja uma placa de prata e tal, um papel, que fixa uma imagem que é construída por um processo físico, né, de luz, de passagem de luz. Então, são vários desses elementos que se juntam, o que dificulta muito, por um lado, né, pensar nessa questão da imagem, num contexto social, da imagem visual, mas que ao mesmo tempo torna a coisa muito interessante, porque abre um leque amplo de perspectivas, uma coisa bastante panorâmica, para usar uma, um termo que é visual, né, que é da visão, né, para a gente pensar a nossa relação com a imagem, e com isso a gente chega, na verdade, também a uma relação com a história, né, e com a memória, porque não há história sem memória, e vice-versa, e pelo fato também de que a história é eminentemente uma técnica representativa, né, ou pelo menos ali, quando começa a nossa modernidade, a história é pensada como uma, uma ciência representativa, uma ciência da representação, ou uma disciplina da representação, é, que significa de fato, né, que é pensada de fato, uma representação que é pensada, é, à luz e paralelamente, a representação visual, é, portanto, fazer história é criar uma representação visual, aos moldes do visual, é, para aquilo que nós entendemos como passado, ou pela ação da humanidade, através do tempo, né, até o ponto em que, com a consolidação do capitalismo, o representado toma o lugar, a representação toma o lugar da coisa representada, ou seja, fica valendo, é, o que se torna central é a imagem da coisa e não a coisa em si, né, isso vale para a história, e como isso se relaciona com a nossa memória, que é a nossa, digamos, a nossa história pessoal, né, é a imagem também, e em parte a imagem que nós fazemos da nossa própria passagem do tempo, passagem pelo tempo. Então, é um pouco isso. Essa é a ideia. Tem alguns comentários da Joyce, mas primeiro eu vou pedir uma, para você falar um pouquinho, sobre a bibliografia do curso, em quem você se pautou para cumpri-lo. Ah, sim. A gente passa as maravilhosas perguntas da Joyce sempre. A Joyce sempre cumpriu as perguntas maravilhosas. Oi, Joyce, e boa tarde novamente a todos. Bom, parte da bibliografia, ela é, assim, uma parte do que eu vou falar vem da minha pesquisa de doutorado, em que eu pesquisei exatamente a consolidação da modernidade, entendida, tal qual ela é entendida pelo Walter Benjamin, a partir da fotografia. Então, eu busquei mostrar como não existe capitalismo, modernidade, do ponto de vista cultural, ou naquilo que ele atinge a cultura, sem processos de visualização e representação do que seja, de uma ideologia capitalista. Então, para o capitalismo se fortalecer, ele precisa ser visualizado, ele precisa ser visto, então ele precisa se tornar imagem. Então, vem muito... A base da ideia do encontro vem daí, e as referências também vêm muito daí. Então, a gente vai passar para algumas referências clássicas do pensamento fotográfico, como, por exemplo, Roland Bach, da Câmara Clara, que é um estudo meio que básico de semiótica, para pensar a fotografia. A gente vai falar do texto A Pequena História da Fotografia, do Walter Benjamin. E aí eu pego alguns autores que, infelizmente, às vezes não estão traduzidos para o português ainda, o que eu entendo que às vezes dificulta a leitura, mas evidentemente não existe leitura obrigatória para esse curso. Mas eu espero que com isso eu possa também prover uma biografia diferente para as pessoas. Então, é, por exemplo, o Philippe de Bois, que é um pensador belga, que fala sobre o ato fotográfico, que, se não me engano, recebeu uma tradução muito antiga aqui, da década de 80, que não foi editada mais. A gente tem o John Berger, que é um pensador, um crítico inglês da imagem em geral, da imagem visual em geral, que teve um texto traduzido, que é o Modus de Ver, mas não é esse texto que a gente vai usar, a gente vai usar o texto para entender a fotografia. Jonathan Crary, que é um outro pensador da cultura visual, que teve recentemente o texto dele traduzido, Técnicas do Observador. E mais um autor, que é o Le Mani, que fala sobre a história da fotografia em relação com a história da arte. Além de algumas referências, assim, pinceladas que eu vou dar da minha pesquisa, então, dos fotógrafos que eu usei para a minha pesquisa, que foram o militão Augusto de Azevedo, que foi o primeiro fotógrafo da cidade de São Paulo, e o correlato dele na Antuérpia, onde eu fiz o meu doutorado, na Bélgica, que é o Edmond Firlands. E, além disso, além das bibliografias, eu vou ter um monte de referências de imagens, então, traçar alguns paralelos, relações entre fotografias e pinturas, falar um pouco sobre pintura também. Então, são várias as referências, assim, que a gente vai tentar condensar. Boa. Só ambientando o pessoal que chegou agora, a gente está falando do curso do Google, que vai acontecer amanhã, que é a Imagem e História, Relações entre Lentes, O Olho e a Memória, que é o encontro número 10 do Subinfluência. E ele vai acontecer amanhã, às 8 horas. E você pode se inscrever no link que está aqui nos comentários. aqui nos comentários. Agora eu vou ler um pouquinho os comentários da Joyce, que ela fez algumas perguntas. O primeiro dela é assim. No texto do cinema de Gidevora, a Gamay traz uma interessante análise sobre a noção de imagem. Talvez seja interessante. Você vai usar a Gamay, provavelmente, né? Ah, eu vou falar. Eu não conheço esse texto, inclusive, Joyce. Obrigado. Mas eu falo de a Gamay porque ele desenvolve a noção de aparato. Ele usa muito a noção de aparato e que é algo muito caro para o Benjamim também, para a gente pensar o aparato visual, seja a câmera fotográfica, a câmera digital, a câmera filmica, né, e tal. Ou o próprio pincel, que é um aparato também, né? A Joyce falou que pode te mandar. Por favor. E ela comenta também, cita, aliás, creio que seja desse texto, né, Joyce? Que a imagem exposta enquanto tal já não é imagem de nada. é ela própria ser imagem. A única coisa da qual não se pode fazer imagem é, por assim dizer, ser imagem da imagem. Fica aí o comentário. Eu acho que é provavelmente do texto, né, do Agamben. É. Tem bastante a ver também, porque eu chego à conclusão, uma das análises, uma das imagens que eu imagino, que eu analiso na minha tese, é uma fotografia que eu considero ser uma fotografia de nada, que é uma fotografia de um... de uma porta, na verdade. E a única coisa que você vê é o contorno da porta e o vazado, assim, do interior, que é tudo preto, é uma sombra. Então, é uma foto de nada, né? E é um pouco essa relação que o Capitalismo cria com a própria imagem, assim. Não existem mais imagens de coisas, né? Existem imagens vazias que dizem, não dizem o suficiente, que eu acho que é o que o Didi Uberman fala, né? Elas não são mentirosas, as imagens não mentem, mas elas não são toda a verdade. E elas não são a verdade o tempo todo, também. Eu acho que é um pouco... É um pouco por aí. É a tentativa de não cair na mistificação, que é um outro termo que o Agamben usa, né? Na mistificação da imagem. Ele usa isso falando da linguagem, né? Quando ele está discutindo o Auschwitz. Mas eu acho que é um pouco isso. Não permitir que a imagem caia na mistificação sem deixar... Permitindo que ela... continue sendo mágica, né? Que ela continue sendo... Que ela continue tendo seu potencial mágico, né? Que escape a linguagem. Um pouco isso. Tem mais uma pergunta da Joyce. Aliás, o Pedro manda boa noite pra gente. Mas Pedro... Mandando boa noite porque você está na Europa, Pedro. Aqui é terceiro mundo, ainda está de dia. O Pedro realmente está na Europa. E aí a Joyce faz mais uma pergunta. E o Debora e sua crítica à imagem? Vai aparecer? Não, dessa vez não. Essa eu vou ficar devendo. Não, é porque eu... Eu não usei o Debora na minha pesquisa, né? Então, eu teria... Implicaria um retrabalho do eixo conceitual. Eu acho, embora tenha muito a ver. Debora e Benjamin, por exemplo, tenham muito a ver. que implicaria um retrabalho. Porque é um encontro voltado também para uma questão metodológica bem prática, assim, de análise de imagem, né? Então, eu quero pegar... Eu acho que o interessante e diferencial é sair um pouco também da discussão teórica para fornecer aos espectadores elementos empíricos, práticos mesmo, métodos de análise possíveis, né? Então, pincelar, por exemplo, método de análise de imagem da semiótica, análise composicional, análise de discurso, passar até, mostrar exemplo, se der tempo, de análise quantitativa que se faz em cultura visual, embora eu não faça isso, né? Mas tentar... Para tentar coadunar mesmo, assim, como é que a gente pensa e como é que a gente pode, de algum modo, entre aspas, aplicar, né? Numa pesquisa ou como exercício. Porque o campo da cultura visual tem isso de legal, assim, né? Ele é um campo disciplinar, tem um lado duro, hard, assim, de análise quantitativa, modelo e tal, mas ele permite experimentação, né? Então, é também essa tentativa de, olha, é possível experimentar, mas isso não significa fazer qualquer coisa. Você tem ferramentas, você tem modelinhos que dá para você prestar atenção e tal, né? É isso. E talvez você comentou, no começo da sua fala, talvez você possa comentar um pouquinho mais sobre essa distinção, essa relação quase uma querela entre imagem e representação. É, pois é. Então, essa é uma questão também bem complicada, né? Porque a gente fala em representação como a passagem de algo exterior, né? A tentativa de imitar um dado do mundo exterior em algum suporte por meio de alguma técnica. Então, a pintura representa, a fotografia representa, o cinema representa, a escrita representa, etc., etc. Mas, na perspectiva em que eu trabalho, faz mais sentido falar em apresentação, ou re-ífen-presentação, uma reapresentação, no sentido de que toda imagem sempre se reapresenta. portanto, por mais que a gente tenha por meio da representação um conteúdo fixo sobre um suporte, que é uma interpretação e a tentativa mimética de apresentar algo do mundo, o significado e a forma como essas coisas, como representações, são percebidas mudam a todo instante. o que dificulta a possibilidade de relação com essas coisas. Porque, é isso, enquanto eu estou falando aqui, vocês veem o quadrinho aqui atrás de mim, né? Quem está pegando a live no começo pode estar só vendo um quadro de uma natureza morta, assim, pela metade. Mas isso poderia muito bem, daqui a hora que a gente terminar, se tornar um representante desta live. E a pessoa olhar para um... reassistir essa live, olhar para isso, para essa imagem e ela adquirir um novo significado, sabe? Porque você vai criando relações que mudam, como os pôsteres ali no fundo da sala da Fabi. Bonitos os pôsteres, Fabiana, por sinal. É... 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 E... O Rodrigo é... É... Então, é um pouco isso, né? A representação entra, ela se consolida desde o Renascimento, no caso do Ocidente, né? Ela vai criar uma relação cada vez mais profunda com a mímese no sentido da realidade, assim, de imitar a realidade, de apresentar a realidade. E a imagem vai se tornando progressivamente cada vez mais realista, ela vai adquirindo um componente, um significado e uma intencionalidade cada vez mais realista. De realidade, né? De figura da realidade. Então, é preciso problematizar o que seja a representação, né? Porque, nessa trajetória histórica, a representação se mostra algo que não é exclusivo da visualidade, da visão, mas que tem uma relação íntima com ela. Isso que eu falei, né? A história se torna uma questão de representação, até que a representação toma o lugar da coisa representada. A representação, por exemplo, de um fato histórico se torna mais importante do que o fato. Que é o que a gente chama de narrativa, por exemplo. As narrativas fazem isso, de algum modo. Uma narrativa no mau sentido, né? Quando a gente fala isso é narrativa, isso é invenção. É um pouco isso, eu acho. Tem mais um comentário. Na verdade, a Joyce, primeiro, comenta, o quadro vai ser o easter egg do vídeo. E tem um comentário do Pedro que ele diz assim, sobre o instrumento da formação de imagem, acho muito interessante o texto do Flusser sobre a filosofia da caixa preta, onde ele diz que a segunda revolução fundamental na estrutura da cultura, após a escrita, foi a invenção da imagem técnica. Comentário sobre isso. O Flusser é bem importante também, eu confesso que eu não sou um grande entusiasta de Flusser, mais porque é meio preconceito, eu tenho um certo preconceito com o Flusser, porque eu estudei muito ele e eu peguei um pouco de bode, mas no universo das imagens técnicas da filosofia da caixa preta, são textos também que eu acho que fazem uma ponte muito interessante entre Benjamin e Agamben, por exemplo, no sentido de que ele vai pensar também o que o Agamben chama de aparato, que é um instrumento, a ferramenta, e ele vai pensar no operário da ferramenta, e eu acho que eu não vou falar de Agamben, desculpa, de Flusser especificamente no encontro, mas ele está ali reverberando, porque a noção de imagem técnica já é um passo além, eu acho, da representação, ou nem além, eu acho que é algo que está ali, que persiste subliminarmente, que diz respeito à noção de tecnologia também, de técnica, que eu falei no começo, pensar a imagem envolve também pensar a história da técnica, e eu vou falar um pouco, por exemplo, da diferença, do fato de que a diferença entre a câmera digital e a câmera analógica não é só o suporte material, é o fato da própria composição da imagem, como a imagem visual das câmeras são compostos, enquanto que um passa por um processo físico, o outro não tem referencial físico, não tem processo físico, químico, é um processo puramente maquínico, a imagem digital é uma imagem que se descompõe por meio do computador, da câmera, e se recompõe em pixels, que são códigos, basicamente, então, o mapeamento digital da imagem externa e tal, ou seja, muda-se a natureza da imagem, e essa noção, tanto que, assim, na década de 80 até chegou a se falar que no surgimento da câmera digital a fotografia tinha morrido, então, pensar essas diferenças, essas questões, são fundamentais para a gente criar novas relações com a imagem, porque não se trata da imagem como aquilo que a gente vê, se trata de como ela é produzida, por meio de quem, quem produz, aonde, em que contexto, esse tipo de coisa, e eu acho que o curso ajuda muito a pensar isso. Tem um texto do Didi Ruberman, de 2019, chamado Semelhança e Semelhança, em que ele fala uma coisa muito bonita, que eu acho muito bonita sobre a imagem que ele diz, sobre ela ser um estado de elevação, que é algo entre a coisa e o nada, um entre, entre a coisa e o nada. Eu acho muito bonito essa imagem, que essa frase produz, se você quiser comentar um pouco sobre ela. Ah, eu acho que é isso, é o que o... Quando o Benjamin morre, ele está desenvolvendo o conceito de imagem dialética, que é aquilo que aparece num flash, é um instantâneo, e eu acho que a imagem é isso, toda imagem é dialética de algum modo, mas há para ele, claro, a especificidade do que seja uma imagem dialética. Mas eu acho que é isso, toda imagem é uma suspensão, e ela está entre as coisas, ela está no encontro entre as coisas, e por isso que é tão difícil pensá-las, e por isso que a gente não consegue parar de falar em imagens e se relacionar com a imagem. Elas estão sempre suspendendo o tempo, suspendendo a materialidade, suspendendo o afeto, e isso tem tanto um lado que pode ser produtivo quanto um lado que pode ser negativo, ou regressivo e progressivo. Bom, Gu, se você tem mais algo a comentar sobre o curso, palavras finais? Ah, eu queria, bom, agradecer todo mundo que está assistindo, a Joyce, Pedro, também pelos comentários, quem vai assistir também, e convidar para convidar vocês para irem participar do encontro amanhã, às oito, vai ser gostoso, vai ser uma conversa, eu preparei algumas coisas mais bonitinhas, estruturadas, para fornecer para vocês, mas o legal dos encontros é que sempre acaba acontecendo conversa, e as conversas fluem para outros lugares, então é isso, eu queria deixar o convite e espero vocês todos lá. Acho importante também para chamar as pessoas para pensar a imagem, porque a imagem veio em uma torrente muito grande nos últimos anos, de tendência de pensamento muito grande, então, muita coisa foi escrita nos últimos anos, então é uma filosofia, uma análise muito atual, então é muito importante para todos que gostam de pensar as imagens, enfim, a teoria da imagem de uma forma geral, a cultura visual, é participar, porque é, enfim, um pensamento extremamente contemporâneo, né? E só, uma coisa que eu acho que é importante dizer também, é que os encontros, eles são sempre pensados, né, como uma confluência com aquilo que a gente faz, né? Então, como a gente sempre diz, né, a gente é um processo, sobre influência é um processo, é porque as coisas, a gente está sempre tentando construir as nossas atividades em confluência, então todo encontro vai ter confluência com o que a gente está produzindo fisicamente, todo curso vai ter confluência com o que a gente está produzindo fisicamente, digitalmente, no blog, né? Então, isso tudo é uma composição, sabe? É um grande processo de montagem, sabe? Então, é muito importante para a gente a participação, mas é muito importante o compartilhamento e passar adiante para ajudar a compor esse grande mosaico, né, que eu acho que a gente constrói, que se espraia por diversas frentes, assim, então, só eu queria fazer essa nota também. A Joyce falou que vai divulgar, inclusive. Obrigada, Joyce. Seja um excelente encontro. Obrigada, Joyce. Enfim, então fica aí o convite para amanhã o nosso encontro número 10, imagem e história, relações entre a lente, o olho e a memória com o Gustavo Cassino. E se inscrevam no link que eu mandei aqui, ou caramba, aqui nos comentários, por favor. E é isso, pessoal, espero que seja um bom encontro, esperamos vê-los lá. E é isso, obrigada, Gu. Gu? Parabéns, parabéns. Obrigado, Fabiana, obrigado, gente, e até amanhã. Um abraço, pessoal, até amanhã. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.